E vamos corrigir aqui no centro do bairro pra comprar as coisas o trabalho coletivo. Olha que linda! É, vem comigo! Primeiro lugar que a Zilda vai é na floricultura comprar rosas, flores. Vou dar uma olhadinha aqui, já cheguei. Olha, gente, quantas flores lindas tem aqui. Mas hoje a Zinda vai levar só rosas e vou levar vermelha. Saindo aqui, comprei só rosas. Agora vamos comprar fruta. Gente, agora eu vou pegar uma fruta de cada, começando pela maçã. Agora, meu povo... Tô cheia de sacola, gente. Agora a Zinda vai... Na loja de artigos religiosos pra comprar mel e dendê, que eu tô sem lá em casa. Azeite de dendê e mel já tá na mão. Agora a Zinda vai pagar aqui rapidinho. E vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da loja. Tem imagem de Exu aqui embaixo. Aqui em cima, imagem de Santo. Aqui de Preto Velho. Aqui em cima de Santo, mais um pouquinho maior. Olha a imagem de São Sebastião, de Emanjá, de Seu Zé. Olha essa Santa Sara, que linda. De Seu Trancar Rua, Exu Marabô. Olha essas ciganas, gente. Que coisa mais linda. Cigano Vladimir, Dona Sete Fusilhada, Mulambo. Comba Gira da Figueira, tudo e mais de grande em cima. Aqui embaixo tem mais e mais de povo cigano. Olha essa cigana que linda também. Sou apaixonada por essa cigana. E essa daqui, gente. Quem quiser me dar de presente, só me chamar no direct lá do meu Instagram. Olha as imagens de Ere aqui também. Olha esse Ere que lindo. As imagens muito bonitas aqui, gente. E olha as imagens de Caboclo também. Chegou imagens novas. Olha essa Caboclo que linda. As imagens de Caboclo estão arrasando. Aqui já tem as imagens de Resina, de Paiodé, de Oxum, de Omolu. E olha o altar de Exu. Mais de Seu Trancar Rua das Almas, de um metro, igual a que tem lá em casa, gente. Aqui tem mais de Sozé. Olha essa cigana que coisa linda. Muita luz em nossas vidas, dona cigana. Prosperidade em nosso caminho. Já apaguei, meu povo. Encontrei uma seguidora até aqui, gente. Quer dar um tchauzinho? Não? Só beijo. O Senhor te abençoe. Você também. Tá? Tá. Aí, meu povo, agora... Tchau, minha linda. Aí, agora, a linda vai levar vocês ali na Igreja São Sebastião pra vocês poderem ver. E vou ver se eu consigo mostrar a entrada da Calunga. Ali atrás da Igreja São Sebastião tem a Calunga daqui de Araruama. Um dia eu vou fazer um vídeo levando rosas pra Dona Tata lá na Calunga. Vou levar vocês comigo bem rapidinho. Aí, de lá, eu vou pra casa, tá, gente? Deixa o joinha aí pra fortalecer o canal. Aqui começa a escadaria da Igreja São Sebastião. Hoje tá um dia lindo, minha gente. Que pai Oxalá nos dê saúde e paz nessa caminhada. E olha que bonito aqui o Jardim da Igreja. E aquela ali é a Igreja de São Sebastião. Aqui no sincretismo religioso é nosso pai Oxóssi. É muito bonita, né, gente? Agora eu vou procurar aqui a Calunga pra mostrar pra vocês pelo menos a entrada. Pedi informação ali pro moço e ele falou que é aqui atrás da Igreja. Já tô até vendo, meu povo. Tô toda arrepiada, minha gente. Tô toda arrepiada. Ó. Ó o espelhinho do braço. É aqui que eu recarrego minhas forças, minha gente. Eu tô precisando vir aqui pra tirar todo o carrego. Cemitério é praça linda Mas ninguém quer passear Lá tem uma catatumba branca Dona Tata mora lá Mora lá, mora lá Lá tá molando, mora lá Lindo, né, gente? A entrada Já salvei a porteira Já pedi licença Salvei o morador da porteira dessa Calunga Salvei Tata Mulambo E a menina me explicou Dali da recepção Que esse cemitério aqui Ele é da igreja E o do município É Aquele ali, ó Da porteirinha Amarela E Outro dia eu venho aqui Pegar a informação Se Pode filmar E tudo mais Que a gente não pode chegar assim, né, gente? Botando o celular na caladora A gente tem que perguntar tudo antes Agora, daqui A Dinda vai Pra casa A gente se vê lá em casa, tá, gente? Que tá um calor danado Acabei de chegar em casa Tô aqui almoçando Os Paulo fez uma comidinha maravilhosa Ele fez carne de porco Um arroz fresquinho Aí tinha batata palha e farofinha pronta No armário Pra acompanhar O Guaraná Natural bem vegano Isso, ok A comidinha tava maravilhosa Tava quase desmaiando, gente Eu Não consegui parar Pra Fazer um lanchinho Naquela correria toda Não deu tempo de parar pra lanchar E agora Tô aqui Comendo Manjar Essa sobremesa maravilhosa Vou fazer mais vezes Que ficou tudo de bom E sobre o Trabalho coletivo Eu vou tentar Fazer Pelo menos Uma vez por mês Pra tá ajudando Quem for participar É uma forma de eu tá Retribuindo Todo o carinho de vocês comigo E com fé Em estour No sagrado Vai dar tudo certo Já deu E é isso, meu povo Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De passar esse dia Com a Dina Comprando as coisinhas Do trabalho coletivo Fica de olho aí no canal Que o próximo vídeo Vai ser o vídeo Do Do trabalho E se você assistiu esse vídeo Até aqui Escreve a palavra Pedidos de axé É assim Eu vou saber Que você assistiu Esse vídeo Até o final Um beijo No coração de todos Vamos viver a vida Sem medo De ser feliz E até os próximos vídeos Minha gente Deixe o joinha Que é de graça Comenta bastante Compartilha esse vídeo Com seus amigos Com seus irmãos de axé Nos grupos Do terreiro Nas suas redes sociais Isso ajuda muito Para o crescimento Do canal Um beijo No coração de todos Até os próximos vídeos Tchau Tchau